Essa categoria de trabalhadores deixou de ser uma demanda diferenciada para se tornar essencial no mercado. São os entregadores por aplicativo. Eles são essenciais para nós. A nossa empresa tem 18 anos, já eram antes. Nosso foco inicial, inclusive, era o delivery já desde o começo. Mas com a pandemia isso aí cresceu muito mais. A exigência, a quantidade, a qualidade do delivery, hoje é essencial que a gente tem motoqueiros. Em Goiânia, não se tem um número exato de quantas pessoas trabalham com entregas. A única certeza é do crescimento durante a pandemia. Hoje, 50% das vendas desta pizzaria são feitas pelo delivery. Para conseguir atender a demanda, Denis precisou reforçar a equipe de entregadores. Os 10 funcionários foram bem treinados para valorizar o produto e agradar o cliente. Não adianta nada eu fazer um produto de qualidade aqui, usar bons ingredientes, prezar pela qualidade e colocar na mão de um entregador que não vai ter o cuidado com o meu produto, que não vai ter a educação com o meu cliente. Então ele faz parte do nosso trabalho lá na ponta. Então é ele que vai levar a qualidade nossa para o nosso cliente. Então precisa de um entregador que seja atencioso. Mas a realidade desses trabalhadores é marcada por muita dedicação para garantir um salário digno no final do mês. Já pensou trabalhar 12 horas por dia durante toda a semana? Roberto divide esse tempo em dois empregos. Tanto esforço para garantir o sustento da família. Eu trabalhava em confecção e a renda não era muito boa e essa é o que eu consigo levar o sustento para a minha casa. Tenho que trabalhar em dois empregos, mas não importa, tenho satisfação no que faço. É o que eu gosto, é o que eu escolhi. Roberto trabalha com entregas há oito anos. Ganha por produtividade. Quanto mais pedidos, melhor. Por isso, ele precisa acordar bem cedo, todos os dias, rodar cerca de 150 quilômetros, para garantir pelo menos 30 entregas. O valor depende da distância entre o restaurante e a casa do cliente. Como em toda profissão, Roberto precisa lidar com os riscos de pilotar pelas ruas de Goiânia e também com a falta de segurança. Eu já presenciei de estar passando para fazer uma entrega e ver uma cena de assalto. Então, assim, a gente fica meio receoso em trabalhar à noite, mas não tem outra opção. Não temos essa outra opção, então vamos lá. Mas diante de tantas dificuldades, ele não pensa em deixar a profissão tão cedo. A gente sempre procura coisa melhor, mas por enquanto é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, que eu tenho satisfação em fazer. E não penso futuramente em largar, não.